Música E meu tempo já morreu Eu nunca me deixo agora Eu já se for o meu senhor Falei pra você Falei pra você Liste e me saiba a sua voz Chega de você Falei pra você E me vejo o meu Deus Falei pra sua voz Pra lhe ver Falei pra você Falei pra você Sempre saiba a sua voz Dime de você Viva! 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 Viva!